Música Acorda amigo Ele quase bateu as botas Quero mais uma Eu só estava me aquecendo Não se preocupe Voltaremos e repetiremos a dose Vamos Vamos lá Vamos Devante Devante Vamos lá Pega Durma bem, parceiro Está na hora do banho matutino, milord Vamos lá Então Só mais alguns passos Pronto Não foi tão difícil Lá vamos nós Mas eu também Está pronto Estas coisas levam tempo Eu posso fazer isso Eu posso fazer isso o dia inteiro Pai Não 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 Fala pessoal, beleza? Fernando Rodrigo aqui na área novamente, trazendo um game galera, que é o The Other, 1886 cara, esse game eu joguei aqui faz um bom tempo, resolvi trazer aí pro canal, que deu saudade pra jogar então, esse jogo é bem legal galera, não sei se a maioria de vocês vai conhecer, algumas pessoas não gostam desse jogo, dizem que é muito, muito cinema né, mas eu curto, gostei bastante, tem um gráfico impressionante, a jogabilidade é fácil, a história é bem interessante, tá, só não lembro o que a gente tem aqui, Enquanto você empurra o analógico de esquerdo para frente, clique em L3 para se mover mais rápido, ok, só que o cara só tá o caramelo, Meu filho, levanta, Tem um cara morto aqui, Para inspecionar, ok, com certeza eu tô sem bala, Acho que só a gente... Acho que não tem mais nada aqui né, pessoal, não tem não, o jogo dá logo, mostra logo, bem nítido né, o que dá pra interagir ou não, O cara diabo nessa época é bem, bem fraquinho né, ok, segure para frente e aperte X para subir, ok, Ok, Vamos me movendo... Ninguém... Outro gato... A moça parece que ele segure, então pressione balinha para ir para outra, uma área protegida, ok. Vocês viram ali galera, esse game tem lobisomem, Lobisomem, os lambisame... Vai amigo, mova-se... Mãozão alto... Certo parceiro... Nenhuma... Vire-se... Para dentro... Vire-se... 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 Vamos conversar sobre isso, o que tal... Não... É você não é? É o criminoso de quem estão falando? Olha os dentes bonitos do cara. Só tenho uma saída daqui. Morto, e isso é o que você... Desejará não ter saído das catacumbas? Está bem, está bem. O funeral é seu, não é meu. Mova-se. Descobre as ordens. Atire na hora. Ele tem uma arma! TEM UMA ARMA! Nossa, o cara é grudão, velho. Atira no próprio companheiro. Vá! já era o vocalista do fautebol morreu entregue-se messiah o próximo tiro não serra de aviso ué, deixa eu escapa em cima do telhado deixem as suas mãos o jogo acabou Galahar anda-se levanta as mãos já mãos ao alto mãos para cima rei não faça isso eu disse para se render o que que deu errado mãos ao alto mãos para cima rei não faça isso eu disse para cima cala-se, cala-se você traiu nossa ordem ninguém foge da punição e o cara se jogou o Galahard a ordem a ordem cala-se, responda cala-se, confirme, aqui é o comando te escuto, Percival tá ali, Percival nada como uma manhã fria londrina para estimular os sentidos não querendo interromper seu passeio mas temos confirmação de vários alvos na praça Grosso de Norte quais são nossas diretrizes? encontre-se com o Ibrae de Lafayette na sede da Companhia das Índias e contém a ameaça você consegue vê-la? bem à frente bom, avalie a situação quando chegar lá e proceda com cuidado Nicola te forneceu o armamento? Nicola naquela época eu já tinha ó que toque, meu filho, vai atirando tá ok o que a gente consegue fazer? acho que é só enquanto nada, né? aqui é a saída tamanho daquele dirigível que da hora nada aqui? beleza cidade de Londres não sei quem são vamos sair daqui naquela época as bonecas era assustadora moleca de época de porcelana coisa feia ah, encontre-se com Igrine ok, a gente não consegue interagir com muita coisa não ah, ok clique em R3 para ver se faz... ok nada aqui nada aqui os quartos não tem número que estranho vamos sair por aqui então elevador, né? elevador aqui, mas deve funcionar bom dia bom dia desempregado chapéu branco misterioso desaparece mistério desaparece cabelo branco é, deve ser funcionário da casa retrato de uma mulher não aparece reflexo no espelho, né? ok 20 de julho de 1886 nada demais bom dia é, a saída é por aqui mesmo o elevador está quebrado como eu imaginei ahn quer a saída? não, não é a saída poxa, você podia correr, meu amigo ah, mando foto sonel estou descendo para a rua entendido quem quer avisar isso? ah, ok saindo ué, esse cara não usa por que não usa porta? malucão descer pelas escadas, vai um garoto civilizado um garoto civilizado negativo aqui também ele deve estar em algum lugar por aí ao Smith sendo bem ele mesmo entendo as preocupações as conflitos e do fundo se você diz de qualquer forma não tenho tempo para procurar por ele estou enviando os últimos condensados aos seus postos bem, vamos seguir deve ser por aqui, né tem outro caminho o bicho está pegando aqui, hein ah, não estou deixando o pessoal sair é isso? o pessoal está preso não pode sair ok 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 sei pra que que é isso? pegamos por nada peguei um atalho devo admitir que você é rápido para um homem da sua idade é um cavaleiro gostaria de ser lembrado do quão decrépito está por uma bela dama meu lorde essa senhorita não seria cruel a ponto de fazer tal coisa claro como sempre quem são os alvos? loucos correndo soltos Percival achou que é um subterfúgio rebelde vamos torcer para que continue a fiar lembre-se de quem a treinou ele foi o melhor no seu tempo foi? você ainda é bom mas eu sou o melhor sim senhora e Grey responda 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 Percival pode isso Percival entendi vamos Grey vamos indo para a praça da companhia das ok siga ok depois para frente até que fim mais uma corrida do cara do cara certeza que não precisa de mim que quando estivermos lá dentro ninguém passará está certo homem forte para assumir o controle das coisas nossa deu um problemas detestaria detestaria que levasse um tiro sem querer acompanha das índias unidas prefere seus lacais entusiásticos cada vez está uma porcaria aqui a última coisa que precisamos é um bando de pistoleiros causando mais caos disse para ficarem apostas o que está acontecendo o moleque tem uma granada o bicho é doido né o cara velho doidão ok R2 para de parar que arminha estranha cara sai porque eu não consigo arma maior eita saio daqui encontre mais armas vocês dois venham para cá agora preciso de ajuda vai vamos lá seus infelizes ah pessoal embora ah sim agora sim legal ok recarregar ok recarregar ok 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 Rua limpa! Tem mais deles no pátio. 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 Tem mais. Tem mais deles no pátio. 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 Tem mais deles. Tem mais deles no pátio. Tem mais deles no pátio. Tem mais deles no pátio. um pouco porque eu acho que estou ficando sem munição logo logo na outra oxi na cara Ok, agora chegou a polícia, muitas graças por deixar eu saber, o cara está chavecando as minas enquanto os caras estão trabalhando. Pode partir agora. Infelizmente minha garra, meu dever, não me garra aqui. Esse é o cara que estava no começo do game lá né, que deixou a gente fugir. Mackenzie Lafayette. Hum. Esse vale. Esse vale. Esse vale está conversando com o estranho. Vamos. 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 Tá faltando um né, são quatro. Plataformas, a gente vai entrar na estação de trem, é isso? Marquês, você e Lady Grain pegam aquela entrada, eu vou por esta e buscarei pelos fugitivos restantes. Muito bem garoto. Senhor. Pessoal, vou ficar com essa gameplay por aqui, espero que vocês tenham curtido. A gente se vê no próximo capítulo, tudo bem? Até mais. Fui. Tchau. Tchau.